Boas-vindas a todas para essa segunda sessão do nosso programa virtual de planeamento de recursos, estratégia de segurança nacional e responsabilização. Para aqueles que não fizeram parte da primeira sessão, meu nome é Dr. Luca e eu sou o diretor desse programa. Eu serei o moderador dessa sessão. Antes de começarmos a nossa segunda sessão, deixa eu partilhar com vocês algumas das conclusões da primeira sessão. A primeira sessão sobre as despesas públicas. Uma das conclusões que surgiram foi entender o status das despesas de segurança em África. Os doutores explicaram o problema de forma geral, do que está se passando no setor de segurança em África. Eu acredito que os gastos militares estão a aumentar e vão continuar a aumentar. Contudo, em alguns países, eles têm demonstrado um declínio nesses gastos militares. A despeito desses aumentos, a maioria dos países, os cidadãos, em muitos casos, estão a sentir que a sua segurança pessoal não está a melhorar, mas sim deteriorar, conforme o índice Ibrahim. E essa lacuna entre a segurança militar e a segurança pessoal levanta questões fundamentais sobre o valor de gastos de segurança e outros serviços de segurança pessoal. Eu acredito que a pergunta principal nesse caso é se o nível atual de gastos de segurança, se são ou não justificáveis, à medida que cada país tem seu nível individual. Todos os Estados-membros da União Africana, seus países, têm concordado em relatar o nível de seus gastos, suas despesas, a União Africana e as Nações Unidas. E isso seria uma maneira eficaz de criar vínculos com os demais países. Até agora, somente um país tem relatado os seus gastos. Em 2020, não houve nem uma comunicação desse tipo. Seja qual for o nível de gastos e despesas, precisa ser viável. Algumas participantes justificam tais despesas por causa das ameaças que os países vivem, mas a evidência demonstra que as ameaças de segurança são mais em termos internos. Isso levanta a outra pergunta, como os países identificam e priorizam as suas ameaças. Outras considerações para justificar esses gastos é considerar os custos de oportunidade, perdas e ganhos no desenvolvimento de segurança. segurança. E isso conta ao fato que não pode ter desenvolvimento sem segurança, segurança sem desenvolvimento, por exemplo. Estima-se que 50% dos gastos globais militares contribuem até certo ponto aos objetivos de crescimento sustentável. Outras considerações podem justificar as despesas de segurança e outras políticas nacionais. Por que a maioria dos países tem certas estratégias? segurança. Mas não se pode fazer isso sem engajar os cidadãos, sem o input, sem a participação dos cidadãos, senão a cidadania perde a confiança no sistema, nos países. segurança. Precisa-se, então, da segurança dos cidadãos e não só da segurança do Estado. A maioria dos participantes pedem mais investimento em segurança, não só para o Estado, mas para suas comunidades. países. E é assim que deveria entregar a segurança. Embora haja essa situação, nós temos que ver que os cidadãos são aqueles que correm mais o risco, e muitas vezes, do que o Estado em si. a situação atual que a África enfrenta tem muito a ver com esses problemas, essas políticas e essas estratégias de não estarem centrados no cidadão. Tem de ser orientado a essas despesas de segurança por uma ótica de proteção dos cidadãos, do que beneficia os cidadãos e o serviço público. Esses conceitos que eu gostaria de partilhar é que tem a ver o que é esse gasto público, esses gastos centrados nessas cidades públicas e como informamos os governos sobre como melhor desenvolver o setor de segurança para entregar os serviços ao público. como depender do setor de segurança para utilizar as estratégias e as contribuições dos vários intervenientes e como afeta a quantidade e qualidade dos recursos que se utilizam. Também nos leva à pergunta de se tem ou não os recursos adequados e sustentáveis e vai criar ou não fontes adicionais de conflito e se justifica os recursos adicionais, os orçamentos nacionais para modernizar e profissionar o serviço de segurança para os seus cidadãos e para o Estado. E também fornecer uma análise da situação de segurança e alinhar as diversas opções para interessar os recursos e as necessidades para as atividades tão necessárias para reconstruir a nação. E por último, nós vamos abordar a gestão financeira que reflete a legitimidade do governo para esse tipo de gestão de segurança e o que o Estado deveria prover para os seus cidadãos. Então, algumas das conclusões principais são essas. Antes de eu passar a palavra para os panelistas, deixa eu dizer também, falar algo sobre as regras. Como eu já mencionei, o formato é plenário e depois discussão com os panelistas, depois vai ser seguido por perguntas e respostas com os participantes. Como eu mencionei antes, o áudio e o vídeo vão estar desativados durante a discussão. Durante as perguntas e respostas, vamos usar a função de levantar as mãos para sinalizar que tem uma pergunta. e quando o seu nome é chamado, o seu microfone poderá ser ativado ao terminar de falar, favor, pôr e mudo o microfone novamente. Pode ser também fazer o sign-in, digitar as suas perguntas por escrito e nós aceitaramos essas perguntas em francês, árabe, português e inglês. E os panelistas vão eventualmente responder essas perguntas, se precisarem novamente, se precisarem de assistência técnica, os nossos técnicos estão aqui à disposição para lhes ajudar. Por favor, não gravam esse programa, estamos a gravar para vocês e vamos providenciar a gravação no nosso site. A sessão de perguntas e respostas e discussão estão sob uma política de não atribuição. Enquanto encorajamos a discussão, por favor, não citar as intervenções de vossos colegas. Agora, deixa eu passar... Agora, a sessão 2 é sobre o planeamento de recursos de segurança. A sessão 3 é o vínculo entre estratégia de segurança nacional e orçamentação. E o objetivo principal, como a maioria do levantamento que fizemos, que nós estudemos, consideramos como fazemos esse alinhamento entre a estratégia e a orçamentação. Vamos falar sobre a alocação de recursos. e as principais abordagens orçamentais para o planeamento nessas áreas de segurança nacional. E falar sobre algumas das lições aprendidas, alguns dos desafios da área. Deixe-me agora apresentar os panelistas. Estamos muito satisfeitos de ter três fantásticos panelistas. Temos alguns panelistas anteriores, inclusive a Ferly Chapuis, que vão nos ajudar a iniciar o nosso debate de hoje. Já temos as nossas biografias desses panelistas. Então, eu vou falar em termos gerais. Não preciso apresentar esses especialistas em detalhe. A Ferly Chapuis serviu em várias capacidades, como a U.S. Federal Reserve. E ela é formada da Universidade Harvard em História, e também um doutorado em Economia e Desenvolvimento da Columbia University. A Lynn está aqui de novo na segunda sessão. Estamos muito contentes de tê-la aqui. A Ferly Chapuis é professora junta no Africa Center e é especialista em conflito e segurança. e ela também revisou o toolkit de segurança nacional. É especialista do setor de segurança nacional e trabalhou no setor de Genebra em governança. e DICAP é um centro importante sobre governança. E vamos beneficiar muito da intervenção dela, com certeza. muito útil o conhecimento dela tendo vindo dessa instituição. E ela tem um mestrado do Instituto de Genebra e um doutorado do Instituto Otto Sutter. Doutora Ferly, é um prazer tê-la conosco. E por último, mas não menos importante, o doutor Emila Uedraogo. É atualmente um professor adjunto de prática no Centro de Estudos Estratégicos. e compilou vários estudos sobre a segurança nacional. E isso proporcionou as bases para o nosso documento principal para estes cursos. e ele é também um parceiro numa firma de consultoria e é um fellow da instituição do Instituto Friedrich Herbert Stiftung. Ele é presidente dessa fundação em Burkina Faso e é membro do Conselho Científico dos Serviços de Segurança da Burkina Faso. E ele foi ministro e membro da Assembleia Legislativa da Burkina Faso. Ele esteve presente em vários comitês políticos e de segurança. E ele também atuou como chefe da Divisão da Inteligência Militar do Estado-Maior do Exército. e foi um grande prazer estar com ele aqui para falar-nos sobre desenvolvimento de recursos de segurança. Vou começar a nossa conversa com a doutora Wilen. Tendo em conta que a maioria dos participantes acreditam que há uma necessidade de aumentar as despesas com segurança. Então como podemos fazer isso com a atribuição de recursos? Dada a sua experiência na área financeira, pode falar sobre o processo orçamental e como o alinhamento da alocação com os recursos é feita. Qual é o papel da alocação de recursos, em particular para o setor de segurança, doutora Wilen? Muito obrigada, doutor Paul. Eu estou particularmente satisfeita por estar aqui com estes profissionais maravilhosos e esta questão do alinhamento dos recursos com os objetivos do país é importante. Eu gostaria que fosse postado o primeiro slide. Através do slide eu espero que possamos compreender dois aspectos muito importantes do setor da segurança quanto ao processo de orçamentação. Em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer que quando o doutor Paul mencionou que nós vamos nos concentrar sobre o planeamento do setor da segurança e do orçamento, ele incluiu... A legislação que apoia o processo de orçamentação, as políticas, os protocolos, especialmente de segurança e informação. A execução do orçamento, todo o processo de contratação e a avaliação e financiamento, voltando ao planeamento para o período seguinte. Quando analisamos o processo orçamental, há dois aspectos a ter em consideração. Em primeiro lugar, o processo orçamental em si. Até que ponto este processo mobiliza adequadamente e faz a dotação orçamental dos recursos. E no caso do nosso tópico principal hoje, estamos interessados também na maneira como o setor de segurança e o seu processo de orçamentação está integrado no processo do orçamento nacional. Então, há dois objetivos. Há recursos atribuídos entre o setor da segurança e os outros setores de forma coerente com a segurança nacional e a economia em geral e o bem-estar das populações. Em segundo lugar, os recursos são atribuídos de acordo com as prioridades definidas na estratégia de segurança nacional. Esses processos de alocação de recursos ou integração do setor de segurança no processo de orçamentação em geral são orientados por dez princípios de financiamento público. Vamos falar sobre isso mais tarde. É importante reconhecer dois princípios que orientam as primeiras fases do processo de orçamentação. Se analisarmos o primeiro estágio é estabelecer os objetivos macroeconómicos. Essa primeira fase deve ser orientada pela disciplina financeira, para que as receitas sejam suficientes para cobrir todas as despesas. Se há uma vacuna, um método para preenchê-la, pode ser por empréstimos ou etc., tem que ser sustentável. O princípio da disciplina financeira orienta os objetivos macroeconómicos nessa primeira fase. Essa primeira fase do orçamento é também orientada pelo princípio da globalidade. Tudo deve ser incluído no orçamento, não deve haver despesas que estejam fora do orçamento. E também todas as receitas, todos os setores devem ser incluídos nos sistemas de informação do governo, incluindo o tesouro, o sistema de tesouro do país, para que as verbas sejam destinadas aos vários setores. Essa globalidade inclui, requer que todas as instituições de segurança sejam incluídas, não apenas as forças armadas e a polícia, mas também a polícia, a polícia aduaneira, etc. E há outras autoridades que fornecem segurança a nível local. E é muito importante avaliar o seu desempenho na atribuição desses recursos orçamentais. Nós falamos sobre a instituição de segurança em Botswana, no Botswana, que é uma instituição popular. Os dez princípios orçamentais que funcionam conjuntamente, não é um princípio aqui ou outro lá, mas sim interagem e reforçam-se um ao outro. Provavelmente, a falta de um pode levar a problemas noutra área. Mas temos esses princípios globais que todos os gerentes e gestores consideram. O doutor Kohl referiu-se à eficiência quando mencionou o valor pelo dinheiro gasto. Uma execução eficiente do orçamento quer dizer que os processos requeridos, contratos, pagamentos do pessoal, folha de pagamentos, estão bem integrados. E tem que se olhar para o desempenho em relação aos indicadores-alvo. Temos que assegurar que as atividades e os recursos que os apoiam estão concebidos para serem atribuídos para o objetivo final. Mais tarde, os participantes vão receber uma cópia de um exercício baseado neste conceito. E eu gostaria que fizessem o seguinte. considerem no seu próprio país e na vossa própria instituição como é que eles procedem ao longo do ciclo orçamental, quais são os participantes que atuam em que fase do processo e quais são as informações importantes em cada fase. e por que é que isso é importante para se atingir os objetivos orçamentários. No grupo de discussão, vão ter a oportunidade de falar sobre cada uma dessas fases. Os pontos importantes a recordar agora é que há um processo ordenado, há um organograma, há um cronograma para cada coisa, e o processo para o setor de segurança encaixa-se dentro do mesmo quadro, guiado pelos mesmos princípios que cada um dos outros setores. Obrigada. Muito obrigada, doutora Vilena. Este é um ciclo que eu acho a doutora Vilena mais tarde vai falar sobre o orçamento em si. e é um assunto muito importante para os países e há leis e princípios que têm que ser respeitados. Mas quanto ao orçamento em si, sabemos que há muitos desafios e até se chegar aos objetivos do orçamento. Agora, a segunda pergunta, a doutora Vilena talvez possa destacar alguns aspectos, é falar sobre os princípios, se pudesse explicar de uma maneira simples quais, no processo central orçamental, é possível analisar um processo centrado nas pessoas para os orçamentos, a identificação dos meios e como isso é importante para a dotação orçamental. e também quais são alguns dos desafios de aplicar os princípios que mencionou no setor da segurança. Muito obrigada. Eu creio que há muitos desafios. Uma das razões por que eu quero concentrar-me nos princípios é que não há um modelo que se aplique a todos os casos, uma solução única para os desafios de segurança dos países africanos. Cada país africano é único, tem características únicas e é difícil falar de boas práticas porque o que pode ser uma boa prática para o Mali pode não ser uma boa prática para o Burkina Faso, embora eles sejam países muito próximos e eles têm desafios diferentes. Cada país tem que elaborar a sua própria estratégia de segurança nacional e ter o seu próprio orçamento orientado por esses princípios. Falamos sobre a globalidade do orçamento e a disciplina e a globalidade quer dizer que todas as operações estão no orçamento e há um fundo comum de recursos e há também restrições orçamentais. As questões fiscais a considerar há também a especificação quer dizer há um código para cada atividade e para a dotação orçamental e periodicidade. Isso significa que nós temos um cronograma regular, pode ser anual, etc. Por favor, você poderia pôr esses slides um por um, por favor, sobre os princípios? E depois, nós temos precisão. Se as minhas projeções são honestas, se são... e também legitimidade daqueles que fazem as políticas, se podem mudar as políticas, precisam participar na formulação original das mesmas. Estamos agora a falar sobre legitimidade e, por final, gostaria de frisar os últimos três, contestabilidade, basicamente quer dizer que cada setor e atividade compete um com o outro. Um ministro não entra na sala e diz, bem, eu sei que o meu ministério é o mais importante do país e, por isso, recebo mais recursos do que os outros. O ministro terá que apresentar os objetivos que estão disponíveis e demonstrar um bom uso dos recursos alocados. Por final, para realmente avaliar o performance, o desempenho, eu preciso ter transparência, as sensibilidades precisam ser claras, os documentos orçamentais precisam ser acessíveis, isso não quer dizer que eu preciso, eu posso ir a um computador e ver o documento no computador, mas sim que eu possa realmente entender o documento e muitos países têm lançado um orçamento de cidadão que é disponível para qualquer cidadão, para todos os cidadãos que tem, inclui os fatos importantes que cada cidadão precisa para avaliar o orçamento. Responsabilização quer dizer que tudo tem de ser votado, autorizado pelas autoridades competentes antes da execução do orçamento. Esses princípios orçamentais têm sido aplicados já fazem muitos anos, foram debatidos nesse seu livro, Segurar Desenvolvimento, foram derivados de um livro que foi apresentado pelo Malcolm Holmes já faz 20 anos. Contudo, há algumas ideias mais recentes relacionadas ao orçamento que podem considerar agora, podem pensar sobre essas novas ideias que se relacionam se relacionam a um novo trabalho da Elif Al-Sahim. Esse trabalho fala sobre as novas abordagens inclusive orçamentos sensíveis ao meio ambiente e ao gênero. Contudo, o nosso enfoque será focado em orçamentos com base em participação dos cidadãos, participação baseada no cidadão. Muitos de vocês vêm de países que já têm desenvolvido, estão no processo de desenvolver uma estratégia de segurança nacional. Outros ainda não iniciaram esse processo, mas participaram dos grupos de trabalho sobre estratégia de segurança. E a doutora Japui vai falar um pouco mais sobre esse processo. Contudo, um dos aspectos mais importantes desse grupo de trabalho e desse workshop é que explorou as maneiras pelas quais a participação do cidadão, a formulação de estratégia ajudou aos planeadores a identificar as ameaças, definir a segurança e priorizar os objetivos, isso sendo da perspectiva do cidadão. E isso permitiu que o país respondesse à pergunta segurança de quem? Do Estado ou do cidadão? e com a participação do cidadão tem-se um entendimento melhor do que é realmente a segurança do cidadão. O doutor Ipec mostrou que o envolvimento do cidadão vai além do aumento de responsabilização. Eles podem, os cidadãos, envolver-se na implementação, na avaliação, que os levantamentos de satisfação do cidadão que servem como instrumentos de monitoria, avaliação de gastos. Em muitos casos, a participação dos cidadãos inclui esse orçamento de cidadão que proporciona um recorde de objetivos e indicadores. Essa participação do cidadão pode melhorar a eficácia das operações governamentais. Eu gostaria de dizer, no entanto, que, embora a participação seja algo que os governos possam controlar, que o índice mais atual de governação do Ibrahim demonstra que a governança sofreu um declínio recentemente, em 2019, devido a um declínio no desempenho do Estado de Direito e um declínio e participação. Com efeito, os governos não estão se disponibilizando ou não estão a empregar essa ferramenta crucial no processo de governação de seus países. Encorajamos a participação não somente na formulação das estratégias de segurança, mas sim também na formulação e implementação do orçamento para alinhar ambos de forma melhor. muito obrigado, William, por fornecer esses princípios e pela definição dos mesmos. e essa informação é disponível entre a nossa bibliografia e podemos, através desses princípios, considerar os nossos desafios tão importantes em termos do nosso tema e foram também esses vistos em termos de alocação de recursos e alinhamento dos recursos com a estratégia de segurança nacional e a questão de contestabilidade para o setor a poder ser aceito, precisa apelar as necessidades não só ao ministério, mas também ao parlamento e à cidadania, como se justifica-se, como se justifica a alocação, como se apresenta o seu caso e falaremos sobre isso. A última pergunta, eu acho que falamos sobre os desafios e falaremos ainda mais sobre esses desafios depois na aplicação desses princípios ao setor de segurança, de uma forma ou outra. Deixa eu agora ir à última pergunta e é deixa eu ver aqui. Talvez a última pergunta é que quais são as lições aprendidas e lições aprendidas e melhoras práticas do acerto de orçamentos para garantir esse alinhamento do qual falamos e também os desafios na aplicação desses princípios no setor de segurança. sim, obrigada e eu não vou falar muito porque vamos aprender sobre a experiência dos participantes. Nós sim mencionamos semana passada que aprendemos algumas lições da experiência da República Central Africana com respeito a rendas fora do orçamento e os desafios enfrentados pela Libéria quanto à fiscalização parlamentar. O setor de segurança é singular no sentido de sua complexidade, os bens comprados, sistemas de armamentos e a quantidade de gestão financeira, de capacidade de gestão financeira que é requerido, o que ocorre em muitos países e eu tenho que confessar nos Estados Unidos também, os parlamentares, os membros do Congresso exigem muita capacidade para desempenhar em seu papel de fiscalização sobre o setor de segurança. Eu quero agora passar para outro caso muito difícil e mencionar em breve a experiência da Niger. Essa experiência foi primeiramente mencionada no livro A Setor de Segurança, A Segurança e Desenvolvimento do Banco Mundial, outro trabalho que foi publicado em julho pelo Banco Mundial que aborda essa questão de revisão de despesas do Instituto da Paz sobre os desafios enfrentados pelo Níger. É um caso sério que enfrenta o Níger, um país que definiu seus objetivos para a segurança, contudo, os desafios são enormes e os recursos são escassos. E o que verificamos nesse país é que um país que tinha, que estava a crescer, e eu devo dizer também que o ex-presidente ganhou o prêmio da Fundação Moe Abraham porque o país estava a progredir tanto em superar a pobreza, em reduzir a pobreza de 48% da população a 40%. Ao mesmo tempo, grandes desafios surgiram, primeiro em termos da pandemia, depois com uma situação de segurança cada vez pior. o governo decidiu continuar com as suas reformas macrofinanceiras. O governo nos últimos dez anos dedicou atenção cada vez mais no aumento de sua capacidade de orçamentar e gestar finanças e chegar a uma decisão difícil que é a única maneira de conseguir mais era ter mais valor derivado dos seus recursos existentes. O governo começou o seu programa para aumentar as rendas dos impostos, utilizar melhor essas rendas para poder satisfazer os seus objetivos. Eles têm sido muito realistas nesse sentido. muito obrigado, doutor. Eu sou que estamos a passar o tempo. Vamos passar o tempo. Rapidamente, os participantes, se tiverem perguntas, por favor, dispõe, apresente, digite as suas perguntas. com base em sua experiência no setor de segurança no continente e a sua revisão da caixa de ferramentas, pode partilhar o seu raciocínio sobre o desenvolvimento da estratégia de segurança nacional. Eu sei que o tempo é pouco, mas em cinco ou seis minutos. Obrigada, doutor Luca, e a todos. É ótimo estar com todos. A elaboração da estratégia de segurança é decidir o que vamos fazer e como vamos fazer. Há duas partes. Há a parte de política e a parte de estratégia. quando falamos de estratégia da segurança nacional, falamos de estratégia e segurança porque implica que vamos fazer alguma coisa. Temos os objetivos e a estratégia para atingir os objetivos. Temos, então, que alinhar os recursos, temos o nosso toolkit, aqueles que já estiveram no terreno a tratar dessas questões de política sabem do que estou a falar. E a parte da política é estabelecer objetivos e ter uma política, o que é que se pretende atingir. E a política de estratégia da segurança nacional implica um processo de estabelecer firmemente uma visão articulando os valores e tendo uma definição clara do que significa a segurança neste contexto. Como a doutora Johnson disse, cada contexto é diferente e único e vai haver visões e valores diferentes. e vai-se falar disso e articular claramente esses objetivos. E isso liga-se à gestão das finanças públicas para, não se pode fazer um argumento, apresentar um argumento para o uso dos recursos, se não se sabe para que vão ser utilizados esses recursos. e também está ligado à ideia de elaborar políticas inclusivas e também a ideia da segurança das pessoas e a responsabilidade do Estado e a missão do setor de segurança para proporcionar a segurança e proteger as pessoas. Então, isso deve ser central nesse processo. quanto à parte da estratégia, sabemos o que temos que fazer, há os objetivos, como vamos fazer as coisas, como vamos proceder. Há certas prioridades, por exemplo, nos objetivos e a segurança é sempre urgente, sempre existencial e é importante, é a coisa mais importante, mas isso não quer dizer que tenhamos recursos para responder a todas as ameaças, temos que atribuir prioridades, tem que haver um documento de planeamento, outro de orçamentação para estabelecer as prioridades e tomar decisões importantes. Há ferramentas para isso na estratégia de desenvolvimento, por exemplo, quando há a exposição a risco e também no setor de segurança temos processos para estabelecer quais são as capacidades existentes no setor de segurança e elas estão prontas a responder às ameaças definidas e aos objetivos e nós falamos sobre as despesas públicas da semana passada e dada a qualidade da gestão dos recursos e da atribuição de verbas temos que ver se há uma resposta adequada. Há todo esse processo de política ou de estratégia. Há um documento que vai ser o resultado da estratégia do processo de estratégia de segurança mas o processo em si é o que tem importância para vós na medida em que tem que ser inclusivo e participativo o que significa duas coisas todos os aspectos requeridos pela segurança não apenas a parte militar o policiamento as fronteiras todos os setores de segurança têm que estar envolvidos e todas as agências executivas que fazem a gestão isso quer dizer os ministérios da gestão que são atores chave na distribuição de recursos e determinar quanto está disponível e quanto pode ser gasto e também tem estende-se além das funções do governo parlamento sociedade civil meios de comunicação social tem que ser feito de uma maneira participativa e isso liga-se com a segurança nacional porque tradicionalmente é algo que é exclusivo secretivo e está nas mãos de responsáveis especializados esse processo de política desenvolvimento de política é muito importante a estratégia de segurança tem que fazer uma análise realista das ameaças e das capacidades e tem que ser mais legítimo e tem que ser uma melhor ferramenta para o planeamento o planeamento é de importância chave Obrigada doutora Ferli e vamos falar mais sobre essa estratégia de segurança nacional mas é uma questão importante e eu recomendo que leiam o toolkit mas doutora Ferli uma coisa é estratégia mas quais são os desafios principais na elaboração de uma estratégia de segurança nacional para que ela seja inclusiva e um processo transparente e qual a sua importância para o alinhamento dos recursos esse é o mesmo slide que acabaram de ver e a ideia é ver como o processo é um círculo mais lá mais amplo e depois dentro o planeamento e depois a elaboração da estratégia de segurança que tem um papel central em definir o que se vai fazer e como vão ser distribuídos os recursos disponíveis então há uma estratégia e uma política que vai levar ao processo de implementação que depois vai ser analisado é sempre um ciclo isso é essencial para o planeamento e também essa abordagem consultiva englobante é importante porque há realmente as preocupações reais e isso tem importância porque para se basear as políticas na alocação de recursos tem que haver esse processo como a doutora Vilém disse como o doutor Luca disse na introdução há sempre um orçamento mas se não é escrito se não é articulado claramente e informado por todos os pontos de vista então há complicações podemos ver uma política que não é escrita não é contestável não é coerente não é transparente não é imputável não é adequada ao tempo ao cronograma então o processo tem que estar ligado a esses princípios de gestão um dos desafios maiores é o sigilo e a ideia de que apenas determinados responsáveis devem estar envolvidos nessas na elaboração das políticas mas há as prioridades e a competência técnica e também a informação fiável tem que ser partilhada para aqueles que têm importância para esses processos e quanto à elaboração de políticas e a gestão de recursos há por vezes o engano de se pensar que mais dinheiro vai resolver os problemas e isso não é verdade uma maneira de pensar nisso é que um setor da segurança que é ineficiente e não profissional e gera mal os recursos é como o termo poço sem fundo e esse é um desafio semelhante na o setor da segurança tem que viver dentro dos seus meios e funcionar profissionalmente dentro do orçamento que existe com toda a disciplina esse é um sinal de eficiência eficácia e profissionalismo e o desafio final é a interferência política tradicionalmente o setor da segurança ou o uso do setor de segurança tem sido uma ferramenta utilizada como controle na orçamentação há abuso de controle do setor da segurança e há falta de políticas escritas e estratégias como ferramenta de gestão financeira e todas as partes do setor de segurança sofrem nesse sentido a ideia o setor da segurança e em particular os serviços militares não deveriam estar sujeitos às mesmas regras de gestão financeira é essa a ideia que muitas vezes se tem mas a ideia de excepcionalismo por vezes baseada no sigilo ou no passado histórico isso é um problema vemos as lições que a história nos dá em muitos países em África tivemos situações em que apenas um país africano enviou o seu orçamento para os serviços militares à agência competente das Nações Unidas e o orçamento para a defesa é relativamente alta mas o que significa isso como valor pelo dinheiro que é gasto e tudo isso está intimamente ligado isto é a estratégia e a política para se ter um sistema ou um processo adequado muito muito obrigado doutora ferli vamos depois ter uma sessão de perguntas e respostas mas temos dada a sua experiência prática no domínio da segurança perguntaria aos participantes qual é o estado ou a fase da estratégia de segurança nacional no seu país e o que acham da elaboração de um processo inclusivo que contribui para o alinhamento entre as estratégias de segurança nacional e a orçamentação o doutor Emil agora vai falar sobre o assunto eu espero que consigam ouvir-me bem eu sou do Fórum Internacional de Paz e Segurança eu vou falar em francês obrigado doutor Loke eu agradeço e a doutora Ferli por me permitirem responder as perguntas a primeira sobre o estado da estratégia da segurança nacional e como pode fazer-se um alinhamento entre as verbas orçamentais e essa estratégia em primeiro lugar só tenho cinco minutos creio e eu tenho que acelerar e provavelmente saltar algumas coisas vou falar sobre o essencial o estado da estratégia o doutor Loke fez referência a estratégias da segurança nacional na sua natureza há um documento o kit que fala sobre a segurança e a estratégia da segurança nacional que estão descritos e a evolução da paisagem da segurança como sabem tivemos os conflitos a nível do estado e tem fóruns muito complexos as ameaças tem muitos fóruns a pirataria marítima violência extremista todo tipo de tráfego ilegal também isso foi afetado por mudanças demográficas migração mudanças climáticas isso afeta o orçamento do setor de segurança é claro e no campo o que que está a ocorrer o centro áfrica estava a buscar ou realizamos um estudo em 2018 sobre 10 países em África a classe do marfim Senegal África do Sul outros países e esses estudos de caso também fazem parte dos documentos que vocês têm em mãos esses estudos revelam que muitos países não têm uma estratégia de segurança nacional por escrito muitos dos países têm documentos limitados nesse sentido um limite de documentos eles têm a política de defesa mas não documentos estes que lidam com ameaças externas e externas mas agora estamos a lidar com ameaças transnacionais e esses documentos têm uma certa falta de coerência entre a estratégia setorial e a estratégia nacional como geral isso nos leva a questão de um problema fundamental em primeiro lugar não existe uma visão de segurança global desde sua independência existe uma falsa de coesão e coerência nessa área não existe não existem abordagens de segurança provenientes do estado centrados na população na cidadania são mais centrados no próprio estado e no contexto das estratégias de defesa essas não falam muito na segurança humana e a segurança das populações as populações não têm participado na elaboração dessas estratégias e por isso estamos a trabalhar para desenvolver as estratégias de segurança nacional e tentar por fim a essas contradições e ter uma estratégia nacional coesiva e Nigéria o país com o INE e Nigéria tem publicado suas estratégias e muitos países têm decidido também realizar essa abordagem para que tenha uma estratégia mais abrangente para ter uma estratégia melhor o primeiro ponto essa é a parte da minha resposta e o segundo ponto como podemos garantir que as estratégias de segurança nacional sejam elaboradas de uma forma transparente inclusiva eu vou dedicar um momento a esses temas como diz doutora Wilene quanto ao fenômeno de orçamento nós queremos comparar os países e como ela muito bem explicou o setor de segurança recebe a grande parte do orçamento muitos estudos demonstram que o setor de segurança tem uma certa urgência hoje em dia nós temos no fórum de Dakar ou ontem durante o fórum o presidente do Niger Mazum Banu Hamad ele falou sobre essa questão Niger diz que eles realizaram muitos esforços eles o setor militar tinha 24% do orçamento e hoje o presidente diz no plenário que o orçamento deles hoje em dia representa 17 por conta do 17% do nacional e eles promoveram o presidente promoveu essa ideia de que a proporção que essas despesas não deveriam ultrapassar um certo percentual do orçamento e a crise de segurança que o país está a enfrentar precisa ser bem administrado em termos dos gastos dos fundos públicos e estou muito satisfeito em dizer que o presidente vaquistá demonstrou que Senegal continua como exceção o único país da África ocidental em que o orçamento para a saúde e a educação é superior a de defesa eu acho isso extraordinário ninguém faz tem um índice melhor em toda África a despeito disso o orçamento de defesa e de segurança enfrenta muitas dificuldades e precisamos prestar atenção como diz a doutora Wilene os princípios do bom orçamento defesa e segurança em muitos países africanos muitas vezes agem além da lei e a doutora Wilene falou sobre a disciplina necessária necessária ao longo dos processos ministérios da finança ministérios de defesa de segurança precisamos reconhecer que as forças de segurança em África desempenham um papel importante o departamento de finanças e também o presidente que é o chefe de todas as forças armadas e todos os órgãos do governo precisam estar envolvidos o ministério da finança é muito importante ver os pontos fortes os pontos fracos monitoria fiscalização desses gastos e mentalidade que está gestando isso tudo e que tudo se mantém sob sigilo classificado isso também é uma questão importante hoje portanto o que estamos a verificar em África na África ocidental na África francófona é que que as forças de segurança tem desempenho um papel importantíssimo na estratégia de segurança selecionar mas estamos a adotar planeamento e uma melhor alocação de recursos o planeamento é muito melhor mas se isso for não for realizado sem um objetivo uma visão adequada podemos o resultado pode ser corrupção o Mali por exemplo quase 2 bilhões de dólares americanos foram alocados para uso militar e de segurança em outros países semelhantes são fundos são montantes importantes e precisamos de mecanismos para fiscalizar o uso desses fundos como a doutora Ferla explicou precisamos de uma estratégia de segurança nacional que nos permite que nos permita um plano para o orçamento que o orçamento atinja os nossos objetivos e para concluir eu diria que no contexto da alocação de recursos no setor de segurança de segurança nacional é que é essencial o objetivo seja essencial para que melhoremos aprimoremos a alocação e o uso apropriado e os recursos alocados precisam ser melhor usados para para contestar as ameaças muito obrigado doutor Emil e desculpe que tivemos tão pouco tempo mas podemos ver o caso de Burkino Faso e muitos outros casos que ele que você indicou e a doutora Fairley também a União Africana se dedicou e aos seus países membros ao desenvolvimento de estratégias que são inclusivas que envolvem o engajamento dos cidadãos e aos seus